Olá, pessoal, boa tarde, paz e graça, boa noite, a hora que você for ver, que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Irmãos, eu tava conversando aqui com a irmã, que até me atrasei aí hoje pra fazer um vídeo, né? Uns assuntos aqui que os irmãos foram na casa dela fazer o projeto Resgate na casa dela, né? E o que está acontecendo, irmão? Essas pessoas que estão saindo da CCB, estão saindo, irmãos, porque estão enxergando a verdade em todos os sentidos, irmão, desde as pregações até mesmo as atitudes, irmão, até mesmo, porque eu falo assim, ainda que preguem a verdade, mas se eles não praticarem a verdade que eles pregam, se não houver prática no dia a dia, no comportamento, no modo de agir, de falar lá e tratar as pessoas, irmãos, as pessoas veem que é tudo em vão. E quando as pessoas caem enferma, doente, é que eles vão conhecer, ou numa falta grave na CCB, é que eles vão conhecer realmente as pessoas que estão dentro da CCB, porque até então, eles achavam que era tudo irmão, tudo amigo, né? Eu já tava conversando com a irmã aqui, e ela tava falando isso, que eles foram na casa dela, ela tá mandando mensagem até agora, que eles foram na casa dela, e eles estão encontrando pessoas com muita sabedoria, que não são pessoas que saíram, estão saindo, ou saíram por emoção. E muitos estão ouvindo pregações nas redes sociais, conhecendo outras igrejas, essas pessoas estão tendo uma bagagem. Sabe o que é triste, irmãos? Eu vou mostrar essa irmã aqui, ela, da CCB, ela falando, né? Falando das pessoas que, tipo também que falam da CCB, que eles não suportam ver pessoas falar sobre as escrituras. Porque eles vão dentro das casas das pessoas fazer o projeto de resgate, eles acham que lá vão pregar, profetizar, tocar violão, angústia, angústia tomou conta do seu coração, a prova te cercou, você está ferida, a cena trilhada, eles acham que vão cantar esses hinos, e vão mexer com o emocional das pessoas, só que as pessoas, hoje, elas estão usando o seu cérebro, elas estão tendo um raciocínio lógico das coisas. Não estão mais... Se fosse por emoção, eles iam continuar dentro da CCB. Mas eles estão saindo porque, e quando essas pessoas estão indo fazer o projeto de resgate, elas estão encontrando pessoas com conhecimento bíblico, porque é uma vergonha, é uma vergonha. Eu vou falar um pouquinho aqui, irmãos, porque esse vídeo aqui é dois minutos só. É uma vergonha porque você tem que fazer um projeto de resgate para aquela igreja visitar quem está parado, porque eles não tiveram a capacidade de visitar e enxergar antes do projeto de resgate que as pessoas precisavam de visita. Isso é um atestado de vergonha, um atestado de incompetência, esse projeto de resgate. Porque é uma vergonha você ser um líder de uma igreja, você ser um cooperador, um ancião, um músico, carregado de orquestra, você ser cooperador de jovem, e você não cumprir a sua obrigação, que está escrito na Bíblia, que é você visitar as pessoas nas suas aflições. E só através do projeto de resgate você junta um monte de gente e vai na casa das pessoas. É um atestado de incompetência, uma vergonha, uma igreja que não cuida das pessoas, que não tem amor, que não tem empatia, que não se preocupam. E aí depois de seis meses, um ano, vocês estão indo na casa das pessoas e o que está acontecendo? Vocês estão dando de frente com a verdade, porque as pessoas não estão mais se calando. As pessoas não são mais bobinhas como antes. Oh, não refute o ancião. Olha, não duvide do que está sendo pregado. Oh, é Deus falando no ancião ali. Não pode ser questionado. Pode sim, questionado sim. Deus não é Deus de confusão. E Deus não fala uma coisa hoje, amanhã fala outra. A forma que vocês pregam na Escritura, nos seus tópicos, que um dia muda um tópico, muda uma doutrina, muda uma lei. E está acontecendo isso, irmão. Eles estão dando de cara com as pessoas voltadas ao Evangelho, a Escritura, e estão apanhando na Bíblia. E sabe o que é o mais interessante que a irmã falou para mim aqui? Que ele falou assim, ah, não dá para conversar com a irmã não, com o irmão não, porque vocês só falaram da Bíblia. Olha que absurdo, gente. Vocês só sabem falar da Bíblia? Aí essa irmã agora, eles vêm na rede social defender a CCB, mas eles passam vergonha, porque eles não têm entendimento nas suas defesas. eles mesmos entregam os próprios erros da CCB. Vamos ouvir aqui, essa irmã da CCB, ela falando. Vamos ver aqui, eu vou parar, porque eu preciso parar. Veja só. Eu não julgo quem sai, se a pessoa não está se sentindo bem, e vai para outra igreja e se sentiu melhor lá, está tudo bem. Mas o problema é que depois que a pessoa sai, ela começa a entender da Bíblia, porque aí ela começa a estudar, porque elas dizem que nós não estudamos, nós não lemos. Você vê o que ela diz aqui? Quando a pessoa sai, ela começa a entender a Bíblia, e ela começa a estudar. Vocês estão entendendo? Então quer dizer que a pessoa estava dentro, e aí o que acontece mesmo? Não conhecia, não tinha o conhecimento bíblico, e elas mesmas conversam. Aí ela sai e começa a entender a Bíblia, e começa a conhecer a Bíblia, e começa... E aí as pessoas desconhecem a verdade. E uma vez conhecida essa verdade, jamais eles vão querer voltar para a CCB. Jamais. Ela mesmo confessa aqui. Deixa só. Eu não julgo quem sai, se a pessoa não está se sentindo bem, e vai para outra igreja e se sentiu melhor lá, está tudo bem. Mas o problema é que depois que a pessoa sai, ela começa a entender a Bíblia, porque aí ela começa a estudar, porque elas dizem que nós não estudamos, nós não lemos a Bíblia. Ela mesmo diz isso. Eles saem, começam a entender a Bíblia, estudar a Bíblia, e eles dizem que nós não entendemos a Bíblia. Não, que vocês leem a Bíblia. Tem gente que lê. Vocês não estudam a Bíblia. Imagina um professor que não estudou, não fez faculdade, vai dar aula para o seu filho. Então, eles confessam com a própria boca isso. E vai para outra igreja e se sentiu melhor lá, está tudo bem. Mas o problema é que depois que a pessoa sai, ela começa a entender a Bíblia, porque aí ela começa a estudar, porque elas dizem que nós não estudamos, nós não lemos a Bíblia. Então, elas começam a entender a Bíblia. E aí elas se sentem superior a nós. Quem entende a Bíblia e tem um conhecimento bíblico, não é que é o maior, maior, como pessoa. É no entendimento, no conhecimento. Porque vocês não querem falar da Escritura. Vocês estão indo nas casas e querem ficar profetizando. Vocês querem cantar e nutrir para as pessoas. Quantos vídeos já trouxe aqui? Desse projeto resgate, que essas pregações e profecia, achando que a irmã vai chorar. E quando chega lá, esses efeitos desses hinos, das pregações, da chave, a porta, a roda gigante vai girar. Essas não estão fazendo mais efeito, porque eles encontraram a Escritura, que foi suficiente para a sua própria sabedoria, conhecimento, evolução. Mas vocês odeiam a Bíblia. Vocês odeiam a Escritura. Sentem superior a nós. Porque elas leem a Bíblia e a gente não. Algumas dizem isso, né? E eu estou na CCB e leio. Tanto que aqui, ao lado da minha cama. Você vê que as pessoas normalmente que querem defender a CCB é mais por emoção do que por entendimento e com razão. E normalmente são pessoas que têm uma vida boa. Você não vê uma pessoa passando fome lá na favela, um doente, um enfermo, lá abandonado, esquecido, e ele fazer um vídeo e pôr nas redes sociais. Ah, gente, eu estou aqui esquecido, abandonado. Ninguém vem me visitar. Mas é lá, é maravilhoso. Fiquem lá. Você não vê. Normalmente você vê umas pessoas que são mais vaidosas do que antes era permitido. Cuidados. Eu não sou contra, sou a favor. Mas a doutrina, que tudo proibia antes, hoje você vê, né? Tem uma irmã que era pequena. Gente, eu não sei nem se tu falas de idade. Ah, tem uma irmã lá, tem uma irmã lá. Tem mais de 600 mil pessoas. Tem uma irmã lá que ela não rapa de lugar nenhum, gente. De lugar nenhum. Ela não rapa, sai até o chão, as cruz até aqui, não rapa o peito do subaco, da sambrancelha, nada, nada. Porque ela falou que isso é vaidade, que quem faz isso, depila as pernas, descolora. É vaidade e vai pro inferno. Então você vê que as pessoas hoje, eles tentam defender uma coisa, uma doutrina, uma igreja, que nem eles mesmo conseguem mais suportar seus tópicos, seus ensinamentos, suas doutrinas de antigamente. Então são pessoas que se cuidam, vaidosas, e querem defender a instituição por emoção, por amor pra instituição. E não amor ao povo, ao evangelho de Cristo Jesus, né? Tem bíblias e tem muitas coisas que eu gosto de ler sobre a palavra de Deus. Mas na cabeça dessas pessoas nós não lemos, nós não entendemos porque nós estamos na CCB. Não. Você lê, vocês lêem, mas se não tiver ninguém pra explicar, como você vai saber? E aí elas começam a, ao invés de elas colocar em prática aquilo que elas aprenderam ao ler a bíblia, já que lêem tanto, ao invés de elas colocar em prática isso, não. Ao invés de elas colocarem em prática o que elas estão aprendendo lendo a bíblia, né? Elas preferem bater em quem está na CCB. Você tá entendendo? Quando a pessoa conhece as escrituras e ele começa a falar das escrituras para o CCBiano, eles se ofendem. E você começa a falar a verdade, eles se ofendem porque você tá... Ataca... E porque... Então ele faz... De vez que eles praticarem, mas o que é praticar o evangelho? É anunciar o evangelho, as boas novas de Cristo. E essas boas novas de Cristo, que Cristo perdoa, que ele morreu pra não salvar, que batismo não perdoa pecado, incomoda eles pra você falar das escrituras, gente. Eles mesmo confessam com a boca deles. Porque se você... A ódio for dada por Cristo, irmã, e de todo mundo anunciar o evangelho. Em prática isso? Não. Ao invés de elas colocarem em prática o que elas estão aprendendo lendo a bíblia, né? Elas preferem bater em quem está na CCB. Não é bater, filho. É falar as escrituras. Falar as escrituras não é bater. Falar a verdade não é bater. Que vocês se ofendem porque a verdade dói. E Jesus falou conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aí vocês ficam ofendidos porque vocês amam a instituição. É falar um monte e falar que nós estamos totalmente alienados, equivocados. Se nós estamos ou não, cabe a Deus e Jesus Cristo nos julgar. Até porque... Tá vendo, gente? Eles não aceitam a verdade. Se nós estamos errados ou não, ninguém está julgando. Quem vai julgar naquele dia vai ser Deus. Mas a verdade ela tem que ser dita. E vocês se ofendem porque as pessoas não querem mais essas profecias, revelação, choram, hino, angústia. As pessoas não querem mais. Quem veio descer ou morreu na cruz foi o Senhor Jesus. Eu ainda não vi outro Jesus descendo e morrendo por nós. Se nós estamos certos ou errados, se eles estão certos ou errados, o julgamento cabe a Deus. Eu acho que as pessoas... O julgamento cabe a Deus. Mas a verdade tem que ser dita, viu? As pessoas deveriam seguir o seu caminho sem se preocupar com o que o outro... da forma que o outro está seguindo. Se as pessoas fizessem isso, não teria essa divergência porque hoje virou uma disputa, né? Uma disputa. Principalmente de quem sai da CCB. Eu estou melhor que você. você está... Nossa, como que vocês não desejassem o mal para quem saiu da CCB? Estassem uma situação ruim, difícil para depois vocês falarem, olha, quantos testemunhos eu já ouvi vocês dizer aí dentro que quando a pessoa saiu aconteceu isso, ele foi fazer coisa errada porque ele saiu da CCB e o espírito pegou ele. Ô povinho, ô povinho, ô povinho, ô. Se as pessoas fizessem isso, não teria essa divergência porque hoje virou uma disputa, né? Uma disputa. Principalmente de quem sai da CCB. Eu estou melhor que você. Você está mal. É melhor você sair daí. Aí fica essa disputa e servir a Deus mesmo não serve da forma que tem que ser, né? Eu sei... Você da CCB falar que não serve a Deus para você servir a Deus é ir congregar? É ir trabalhar nas construções? É limpar a igreja? Servir a Deus? Sendo que Jesus falou que era para visitar o órfão para viúvos enfermos que estavam com fome os doentes, os necessitados que era servir a Deus que a verdadeira obra de Deus é essa? É que no tempo passado a hora que está hoje, né? Ainda hoje tem muitas pessoas que denominam a congregação cristã como a única, como a verdadeira, como a graça, né? Nós que... Ah, então você está confessando, né? Que existe, né? Que existe, né? Então nós não estamos falando mentira, né? A hora que está hoje, né? Ainda hoje tem muitas pessoas que denominam a congregação cristã como a única, como a verdadeira, como a graça, né? Nós que lemos a Bíblia entendemos que a graça é Jesus Cristo, não é uma... Então você lê a Bíblia e você entende, só que o seu ancião falou que a congregação é a graça de Deus. No culto online agora, poucos dias atrás, congregação não é religião, é a graça de Deus. Claudio Massola falou isso. Então esse é um ensinamento errado. E quando a gente combate isso, vocês se ofendem. Vocês se ofendem. Como a única, como a verdadeira, como a graça, né? Nós que lemos a Bíblia entendemos que a graça é Jesus Cristo, não é uma denominação. Vocês têm que ensinar para os seus anciões do braço para ensinar isso para o povo. Não adianta você só entender. Você entendeu? E o povo... Alguém falou isso para você, né? E o povo... Você não aprendeu sozinho dentro da CCB, você não aprendeu isso não, moça. Fala a verdade. Nós temos esse entendimento hoje. Os antigos não têm porque eles foram ensinados assim, nós temos que respeitá-los. Porque... Está vendo? Os antigos foram ensinados errados, não tem que respeitar, você tem que ensinar a verdade. Como? Que absurdo, moça. Se os antigos foram ensinados errados, e você sabe da verdade, você vai permanecer eles no erro? E você não vai falar a verdade? É um absurdo, gente. É um absurdo. A idolatria pela CCB é maior do que as igrejas católicas. Nem as pessoas que vão de a pé de São Paulo, ou Aparecida, são mais tão idólatras quanto essas pessoas da CCB. Eles preferem ficar no erro. Nós temos esse entendimento hoje. Os antigos não têm porque eles foram ensinados assim, nós temos que respeitá-los. Porque eles não tinham talvez essa sabedoria que nós temos hoje, né? Às vezes por medo de alguma coisa. E nós não podemos achar que somos melhores que eles porque hoje nós conseguimos entender um pouco mais. Nós não somos melhores porque nós entendemos um pouco mais. Se nós entendemos, sabemos, nós temos que falar a verdade. Não devemos nos calar, nos omitir, se eles entenderam que esses seus parentes falam que a CCB é a graça e você sabe que não é. Qual a sua obrigação como uma cristã? Não é informar que eles estão... Não é não, que não está errado. Mas você prefere se calar. Ler um pouco mais, né? Eu acho que cada um tem que respeitar. Eu tenho entendimento, a minha mãe é de um tempo passado, eu tenho outro entendimento. Mas eu não posso falar assim, olha, você está totalmente errado, você está ali em nada. Como que vai falar que você não está aí, mãe? Você não está errado. Você está errado. Não, você não pode falar que você está errado. Mãe, você não deve ser obrigado a discutir, xingar. Fala, mãe, está aqui, ó. A graça de Deus foi dada por Jesus, através de Jesus, na cruz, está aqui a escritura. Você tem que falar assim, a sua obrigação, não só para a sua mãe e para todos que estão na sua volta dentro da igreja. Porque é ensinado que a CCB... Quando vai testemunhar, agradeço a Deus por ter me chamado nessa graça. Graça a CCB, gente. Eu era de outra igreja, eu era de outra denominação, e agora Deus me chamou nessa graça que a CCB. Porque a forma que ela entendeu, e eu não posso querer colocar o meu entendimento dentro da cabeça dela, qualquer coisa. Você vê como ela começou no começo falando assim, nós sabemos a verdade hoje porque nós lemos as escrituras. Mas eu não posso, porque nós conhecemos a verdade, eu não posso falar para ela a verdade, porque ela aprendeu de forma errada e tem que deixar ela de forma errada. Eita, gente, é difícil. Custo, né? Aí depois tem umas passagens aqui, irmão, sobre a Bíblia. E o que você acha, irmão? A pessoa que conhece a verdade, e nem ela diz dentro da CCB, ela começou a ler a escritura, e ela sabe que está tudo, tudo que ela aprendeu estava errado, e hoje ela tem o entendimento que ela sabe que é certo, que a CCB não é a graça, mas ela não pode falar, porque senão aquelas pessoas antigas aprenderam de forma errada, e como que eu vou falar que ela estava errada? Você acha que as pessoas devem falar ou não devem falar? Qual o seu comentário? Então, deixa aí esse vídeo, comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal, precisamos, quanto mais você deixar o like, mais o YouTube manda para mais pessoas, né? Vocês sabem, eu não estou ganhando nada pelos vídeos, estou sem monetização do canal, também está aqui embaixo o PX aí, quem puder ajudar, alguma parte. Irmãos, qual que é a sua opinião? Você conhece a verdade, você estava no erro, aprendeu errado, e agora você aprendeu certo, e a graça não é uma instituição, não é uma igreja, é Cristo. Você deve ensinar para a pessoa dentro da sua igreja a verdade, ou você não, não vou falar nada não, porque eles aprenderam errado, deixei errado. Comente aí, irmão, qual a sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal. É fácil, eles vêm defender a CCB com amor, com tanta paixão, com tanto amor à instituição, que eles não percebem que na própria fala deles, eles acabam entrando em contradição. Qual a sua opinião, comente aí, dê seu like, você sabe da verdade, você está dentro de uma igreja que ensina errado, que ensina errado as pessoas, e agora você conheceu a verdade, mas você quer ficar lá dentro, você deve se calar, eu sei da verdade, mas vou ficar calado, eles aprenderam errado, não vou mudar eles não. Qual que é a sua opinião? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, Galáticos e Galáticas.